E aí, e aí, e aí galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Bom, tamo aqui em Anor Londo, 50% do jogo já completo, da história pelo menos, né? Vamos continuar aqui, descendo as escadinhas, para ver o que temos lá embaixo. Eu já tentei fazer um vídeo aqui antes, então não estranhem se vocês encontrarem uma... Blood... Esqueci o nome, Bloodstain. Então, a gente pode passar por esse guarda sem chegar muito perto dele, que ele vai inofensivo, pelo menos por enquanto. Quanto a esses dois, não é bem assim. A gente vai tentar chamar um por vez, e matar um por vez, para tentar pegar aquele baú ali atrás, que eu já peguei. Mas, só para mostrar para vocês, que é assim, tá? Deixa eu matar ele aqui, bonitinho. Você vê que ele se movimenta lentamente, é muito fácil matar ele assim, ó. Sem perder nenhum dano, sem ter dificuldade alguma. E para aqueles que conseguiram a Pyromancia, como eu gosto de chamar, Vocês podem meter quando ele estiver com o escudo abaixado, porque com o escudo levantado não adianta. Lembrando também, que os ataques dele cobrem uma área bastante vasta, tá? Então, tomem cuidado quando for atacar ele. E quando for defender, e como vocês puderam ver, é bastante estamina que usa. Para defender os ataques deste corno. Opa, droga, fica embaixo dele. Então, eu quero dar uma lança, uma perfurada aqui no ovo dele, mas eu não consigo. Sempre quando o monstro vai acelerar, é bom você pegar Two Hands. Porque Two Hands é um dano a mais contra o bicho. Não é tanto, não é tipo 100 para 200, mas é 100 para 120. Então, é melhor, né? Então, pegando aqui a nossa esquerda, a gente vai encontrar um bonfire já aceso. Claro, não foi eu que acendi. Foi aquele cara ali, ou seja, ele é o Fire Keeper. Ele pode aumentar esses agentes se a gente quiser. E como a gente pegou uma lá em Blind Town, é bom a gente aumentar aqui. Então, como eu disse, eu estava fazendo outro vídeo e eu já aumentei sem querer. Então, pode aumentar, está ali, vocês estão vendo que está mais dois. Ou então, para aqueles que querem usar como Manage, boa sorte. Então, aqui a gente vai aumentar um level. Tenta não matar esse cara agora, porque a gente vai perder o acesso a essa bonfire aqui, tá? Então, é melhor deixar ele vivo. Pelo menos por enquanto, tá? E vamos lá. Está ali a minha Blood Stain, vocês podem ver. Eu morri ali, tá? Não foi para os guardas, vocês vão ver para que eu morri. Vou dar uma dica, eu morri engolido. Então, para quem já sabe, quem assiste os vídeos vai saber quem engole. E vamos nessa. O primeiro guardinha. Vamos atrair ele bem para longe, para quando a gente estiver brigando com ele, não ir muito para lá. Sem querer acabar chamando a atenção do outro. E eu sou muito idiota, eu fui em cima do escudo do cara. Eu não consigo acertar o ovo dele por nada. Opa! Droga. Droga. Vem cá, neném. Vem cá, neném. Morreu. Beleza, vamos matar aqui o outro. Opa. Opa. Olé. Olé. Oh, oh. Opa. Droga, tinha acabado a minha estermina. Não deu para dar com o bariota. Mas eu vou usar uma poção aqui, se o senhor não se importa. Agora você não me acerta não. Agora você não me acerta não, cabra. Então, ele dá um bocadinho de souls. Então, é bom matar todos eles, se vocês quiserem, tá? Não é obrigado. Aquele ali é outro cruxo, não mexe com você, pelo menos ainda. Mas só se você passar por debaixo das pernas dele. Vamos aqui abrir os dois baús. Primeiro vamos abrir. Que pose, hein, filho. Primeiro vamos abrir esse. Twinlight. Vitamite. E esse aqui é uma surpresa para nós. Tá vendo só? Eu já sabia que esse aqui era Mimic, mas você tem que fazer isso em todos os baús a partir de lá de Saint Fortress. Todos, sem exceção. Você tem que fazer isso para saber se é um... Se é um Mimic. Então, morria para esse bicho quando ele fazia isso aí, ó. Mas, por sorte, eu não fui pego de novo. Tenta não ficar de frente para ele sempre. Tenta sempre ir pelos lados ou por trás. Essa bundinha feia dele aí. Ui. Quase. Quase. Se é um Mimic. Eu ia voar naquela parede. Pronto. Ele vai dropar outra arma elemental que eu acho que é a Crystal Halber. Ela mesmo. Bom, um detalhe aqui com as armas de cristal é que elas não podem ser consertadas, tá? Então, lembrem-se. Usem esta boba por próprio risco. Armas de cristal ou do elemento gelo, que são a mesma coisa. É... Eu tô falando porque cristal é gelo, tá, gente? Não é porque são dois diferentes, não. Eles... São elementos... Pô, que são elementos? Eles não consertam, tá? Então, muito cuidado ao usar a arma. Bom, só usem em... Em... Chefes ou em monstros que sejam... Fracos a esse elemento. Então, vamos nessa. Bom, aqui a gente vai encontrar um elevador. Que vai levar a gente para... Uma escadaria. Uma escadaria não muito longa. Vamos descer aqui. E a gente chegou... A gente chegou lá embaixo. Por incrível que pareça, a gente desceu. Então, tá. Aquele ali a gente já conhece. É o... Bell Gargoyle. Então, a gente já sabe como matar ele. Se a gente derrubar a cauda dele, vai dar outra arma também. Vocês podem ver que é um machado ali. Perto da bundinha dele. Mas não tem para que eu ter duas. Então, eu vou só matar ele mesmo. Então, a tática... Desse... Mini boss agora, né? Que já foi boss. É a mesma. Só que... Por... Bondade da galera do jogo... Que fez o jogo, ele não solta mais fogo. E nós estamos mais fortes. Segura aí, Patu. Na boca. Bom, a vantagem desse bug aí é porque ele sai recuando. Porque ele já atingiu o limite de distância que é até onde ele vai. E ele fica sem bater até chegar num ponto aceitável. Pronto. Não droppou nada, infeliz. Só deu mil souls também. Até quando ele era boss, ele dava mais. Então, a gente vai entrar por aqui, ó. Vai descer aqui. A gente não vai seguir nessa ponta aqui direto ainda. Vamos ver o que tem por aqui atrás. Que com certeza deve ter alguma coisa. Ó lá, ó. Tá vendo? Tem um baú. E o que eu sempre digo... Olha, se é um Mimic. Não é um Mimic. Então, vamos abrir. Tem um Titan... 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 Titanite... Titanite. Titanite. Beleza. Vamos lá. Bom. Mesmo assim, a gente ainda não vai subir... Essa... A gente não vai seguir por essa ponte aqui. Mas vai seguir por esse... Por esse telhadinho aqui. Então, vamos subir com cuidado. Porque se a gente escorregar um pouquinho, já era. Vamos subir com cuidado. Eu subo correndo. Então... Vamos cair ali, ó. Cuidado de não cair nessa parte do telhado. Porque escorrega e cai. E vamos entrar por essa janela quebrada. Vamos matar esses ninjas aqui. Que não são... Não são difíceis. Só são chatinhos. Porque eles ficam jogando faca de longe. Não consegui dar o backstack. Beleza. Pronto. Matamos aqui os dois. Certo. O que a gente faz agora? Vamos subir as escadas. E a gente tem duas opções. Não, a gente não tem duas opções. Eu achava que eles estavam mais perto. Então... Aliás, a gente até tem. Mas vamos pelo mais fácil. Aqui. A gente vai devagarzinho. Percorrer esse espaço aqui. E vai vir um ninja. Tentem não lutar muito com ele aqui em cima. Porque ele é meio burro e ele vai cair. Tentem não ir junto com ele. Porque quando tá em loco. Parece que é traçoeira a sua mira. Ela faz com que você caia pra morrer. Aqui não é coberto, tá gente? Se você vir aqui, você cai. Isso aqui não é pra gente falar em cima pra pegar. Isso aqui é pra gente derrubar. Então vamos dar um ataque. E ele caiu, ó. Tá lá embaixo o item. Daqui a pouco a gente vai passar por lá e vai pegar. Vamos continuar aqui. Aí, ó. Devagar, não tem pra que pressa. Aqui não, pelo menos. Quando eu jogar a faca, defenda. Se o exterminar não vai zerar com essas facas aí. E... Isso aqui é a mesma coisa. Tentem manter... Opa, agora lascou. Pera aí, deixa eu me afastar aqui mais um pouquinho. Pra ver se eu consigo... Não, droga, não... Se vocês forem mágicos e conseguirem sair do jogo antes de você cair, vocês não vão ter a morte. Porque eu pensei nisso depois de encerrar na metade da queda. Então... A gente vai voltar lá pra o bonfire do... Daquele firekeeper, que é esse aqui. Então vamos lá voltar pro telhado. Provavelmente o... O belgargol não vai tá mais aguardando a gente. Ele é um sub-boss, parece, nessa área. Então ele... Sub-boss não... Não dá respawn. Não dá respawn. Não dá respawn. Não dá respawn. Tá vendo que o belgargol não tá mais aqui. Ele foi secafedeu de vez. E... Pronto. Chegamos aqui no topo, a gente cai lá naquele telhado lá embaixo. Vamos lá, ó. Quase eu caio por causa dessa pilastra. Então cuidado quando for dar a cambalhota. Ou... Pular mesmo. Pra não bater na pilastra e acabar caindo no telhado. Vamos matar o outro. Então eu vou tentar dar um backstab mais pelos lados, né. Porque dá pra ver que funciona melhor. Vamos subir as escadas. E vamos continuar aqui. Vamos um pouquinho mais rápido. Olha lá vem o primeiro tapadão. Vamos tentar ficar aqui. Então a gente pode fazer o seguinte. A gente pode tentar chutar ele pra ele cair. Porque é mais provável que ele caia e você não. Opa, quase eu caio aqui. Vamos nessa, vamos nessa. Então ele caiu, foi bom pra gente. Tentem fazer com que ele caia também no jogo de vocês. Se não cair, tenta dar um chute nele. Que é o... R1... R1 ou RBI pra frente na mesma hora, ao mesmo tempo, né. Aí ele vai cair. É a melhor tática que enfrentar ele aqui em cima. É meio complicado. Então... Vamos passar por essa folga aqui. Vamos enfrentar o boss. Que não é boss, que não tem nada de boss aqui. É só enxame meu. E vamos chegar em outra área. Essa alavanca aqui, vocês vão entender porque ela tá aí já já. Bom, essa pontezinha aqui não é um elevador... Não é um elevador. Não é um ponte comum. É um elevador. Como eu acabei de falar. Então... A gente girar aqui. Ele vai descer. Um andar. E vai dar lá naquele lugar onde a gente tava. Que a gente enfrentou o Belgar Goyle. E... Seguindo em frente. Lá... Cadê? Isso aqui não. É outro Belgar Goyle já. Não é o mesmo, tá. Então... Não pensem... Que eu... Me enganei. Vamos matar ele aqui. Só mais uma. Mais um golpe de fogo. Não era mais uma. Bom, esse aí só tá raio pela boca, não é fogo. Então é raio contra raio, meu compadre. E nesse quesito aí eu ganho. Isso é um garro ou um dragão, filho? Pronto. E vamos que vamos girar esse aqui de novo. Não vamos seguir ainda. Pra cá. Não, não. Então... Vamos descer logo aqui. Porque a gente vai encontrar uma surpresa pra gente. Tá dando um pouco longa. Pronto, ó. Ali a gente vai encontrar um presente. Que é... Bonfire. Vamos salvar aqui. Nosso local de morte. Vamos pegar o item. Ring of Sun Firstborn. Que é... Ring of Sun Firstborn. Aumenta o poder de milagres. O que são milagres? São magias de luz. Como cura, lanças de raio e poderes de raio. Ou cura. Ou buffs. Esses são milagres. Então, pra quem é clérigo. Ou então tem muita magia de milagre. Esse anel é bom. Tá equipado com vocês, tá? Então... Tá. Ali a gente vai lá pra aquele lugar onde caiu o lustre. Ó, aqui vamos matar os ninjas. Apresenta souls. Tenta chamar eles pra vim na sua direção. Não tenta ir na direção deles. Por mais que eles joguem faca. Eles vêm devagarzinho, mas eles vêm. Se eles derem muito trabalho, dão uma gesta de distância nele. Ou então, uma flecha. Onde tem mais negro aqui. Vem. Onde tem mais negro aqui. Ai, burpu. Essas patinhas aqui é muito. Vão lá. Tá vendo? Minha rex aumentada. Curou aqui. Quantidade toda de sangue. De HP. Ui. Ui. Esse que foi. Vão pegar aqui. Vão pegar aqui o item. Que são essas espadinhas que ele carrega. Ou não são boas. Aqui a gente pegou, ó. Uma magia. Que é encantar a arma com sorcery. Que é sorcery. Deixar ela mágica. Só. Simplesmente. Não dá nenhum elemento. Não dá não elemental de magia. Então eles são meio chatos. Porque eles deviam bastante. Tenta desviar o máximo dessas faquinhas aí. Que eu to vendo que é muito chata. Vamos usar um Pyromance nele aqui. Não se preocupem em usar poções. A gente tem um bonfire bem ali. Com mais só de metade. São 5. Vamos lá. Consegui um Manit. Estar jogando bem. Matando aqui muito. Sem ter morrido. Aliás. Sem ter morrido não. Mesmo morrendo eles já. Mais um Manit aí. Falta um. Falta esse ainda. ó. . ... bom. Pronto. Acho que já acabou. Então pessoal. Aqui a gente pega o Black Iron Set. Tá. E pronto. A gente chegou aqui na entrada para o novo mundo. Aqui. Se a gente chegar aqui. E examinar. A gente vai para um novo mundo. um mundo paralelo, que é o Pint and Wood of Aramis, que é onde a gente vai matar o Boss Crossbreed Priscilla, ou a gente pode passar direto por ela e não enfrentá-la. Mas como eu falei antes, a gente vai deixar as sidequests, porque ali é uma sidequest, pra o final, então vamos continuar aqui logo com a história, tá? Porque ali a gente só vai conseguir, pelo menos pra o final, antes do boss final, lógico, pra ajudar nele, porque ele realmente é um problema, o Queen. Eu mesmo só consegui matar com ajuda, então acho que eu vou demorar aqui gravando o vídeo, tentando matar ele sozinho, porque eu não jogo mais online. Então, vamos continuar aqui, aliás, não, 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 vamos continuar logo, senão eu vou perder muito tempo, eu ia upar um level, mas não, mas não vou mais, aliás é bom eu upar um level assim, vai estender um pouquinho o vídeo, mas me perdoe, por esse lado mesmo, é assim. Então, vamos lá na bomba. Eu vou upar um level. Eu vou upar um level. Level up. E vamos ver o que a gente aumenta, dá pra upar um level só. Então, o que a gente vai aumentar? Eu vou aumentar a minha vitalidade. Tá? Tenho 3 mil souls ainda mais, eu ainda não terminei de upar, Então, eu vou usar aquelas souls que eu tenho. Que elas tem que ter algum uso. Não. Acho que com as 9 mil e poucas souls, eu consigo já outra. Não, acho que eu já consigo upar o outro level. Já assim. Então, vamos aumentar aqui... A minha... Vou aumentar ainda mais a minha vitality. Porque eu acho que ela tá um pouco baixa pra um level. Então, vamos lá. Vamos voltar, vamos subir de novo. Vamos lá. Obrigado. Então estamos aqui, vamos seguir por aquela passarela direto, lá onde a gente enfrentou o primeiro belgargolha, lá em cima está aquela bonfire e dali é onde a gente chegou em Anor Londo. Então, vamos subir, a gente não precisa matar esses guardas da entrada, pode passar por aquele portão sem levar dano, por favor. E seguir, porque eles não conseguem passar por aqui. Então a gente pode ver que ali existem uns gárbulas, mas a gente também não precisa matar, é só pegar aqui direto, com cuidado, porque eles jogam esses javelins que eles carregam e é muito chato. Então vamos continuar, aqui tem mais 2 gárbulas, não precisamos matar também e vamos seguir aqui. Certo? Pronto. Nessa parte aqui, eles não passam por esses lugares então podem ficar tranquilos. Bom, nesse lugar aqui vai ser um pouco mais difícil, vamos tentar equipar um shield pesado. Eu não tenho força suficiente para equipar o shield pesado, precisa de 34 de strength. Então vai ser um pouco mais difícil. É bom equipar um escudo pesado, porque vocês verem que essas flechas não são flechas comuns, são flechas um pouquinho mais pesadas. Mas, esses caras tiram javelinho para ele. Então aqui é bom correr bastante. Corra, corra, corra com o escudo levantado. Chegou aqui em cima, corra logo para o lado. E tenta derrubar esse cara. Ele não é um black knight, é um silver knight. Tá? Então cuidado. Tenta derrubar ele. Porque aqui é um straight, então vocês vão acabar se ferrando, se tentar matar ele. Mas eu acho que vai ter que ser o jeito. Droga, quem acabou caindo fui eu. E ele cai depois, palhaço. Bom, essa parte é um pouco chata, pode ser que vocês demorem, pode ser que vocês façam rápido. Então não se preocupem. Vocês podem ver que é bom ter um escudo grande, porque acertando a flecha em vocês, vocês não vão ter um recuo tão alto quanto um escudo desse tamanho. Ali se eu levar uma flecha, eu vou cair. Dali, daquela superfície. E isso não vai ser agradável. Lembrando que são dois arqueiros, mas o da esquerda a gente não precisa matar, só o da direita. E é muito provável que ele caia. Ali ele não caiu pela baixa probabilidade. A gente ainda tá chegando na metade de Anor Londo. Depois daquele guarda lá, é a metade. E eu vou encerrar o vídeo na próxima Bonfire. Então vamos lá. E vou continuar no próximo. Vamos lá tentar de novo. Vocês podem tentar matar aquele Gárgula lá, tá? Eles são um pouco chatos, mas a estratégia é sempre a mesma. Ficar atrás do bicho. Não dar backstab, por mais que não dê, é ficar atrás do bicho. Tomar cuidado quando ele carrega os ataques dele, porque eles dão uma certa carga no ataque deles. E... Atacar nos momentos certos. Lembrando que também a sua defesa é perfurada, porque a lança dele é elemental. É do elemento raio. Então você ficar defendendo só vai diminuir o dano, mas não vai anular. Então muito cuidado com eles. Por isso que eu não tô matando, porque certamente são três e eu vou morrer. Você pode tentar lurar de um em um, mas é muito chato, vai levar muito tempo. Então eu vou logo seguir o caminho. Olha lá, me acertou, estão vendo que é de raio. Eles aqui ainda acertam você, porque eles jogam as Javelins em você. Olha lá, tá vendo? Eles demoram a carregar, mas eles continuam jogando. Olha lá, de novo. Vamos curar aqui mais uma vez. Vamos tentar passar pelos outros aqui. Beleza. Aqui é um pouco difícil que eles acertem a gente, esses arqueiros aí. Quem acerta a gente é esse boiola lá atrás. Então... Vamos tentar de novo. Seguir aqui. Atirou, vamos nessa. Vamos subir aqui rápido. A gente correndo. É uma probabilidade menor de ele acertar. E vamos pegar logo aqui a... Olha lá, ó. Tá vendo? Dá um empurrão danado. Dá um empurrão chato. E é muito provável que a gente caia. E é muito provável que a gente caia. E vamos tentar, aqui, a quinta vez. Atirou o Javelin e embora. Corre. E tínhamos aqui em cima. Oh. Droga. Bom, vamos tentar dar um parry então, já que ele não vacila aqui nos ataques. Ele está me empurrando em direção ao outro, se eu chegar lá no outro eu estou ferrado. Ai, caiu, caiu, caiu. Quase. Então passamos aqui. E vamos cair aqui nessa região. Vamos passar por essa fumaça, que não é boss ainda, tá? E a gente vai chegar aqui no próximo bonfire. Abrindo pela porta da esquerda, tá gente? Aqui ó, está aqui o bonfire. E o nosso amigo Solé está aqui. E eu vou ficar sentadinho aqui. No próximo vídeo a gente continua com a parte 2 de Anor Londo. Valeu! Tchau! Tchau!